Oi pessoal, olha aqui o Sérgio Soares e a Fátima aqui do lado Nós estamos aqui no Jardim, o Parque da Juventude, hoje é domingo Resolvemos sair um pouquinho pra sair daquela coisa, aquele tédio de ficar dentro de casa Quando você sai, sai pra fazer compra, sai pra ir trabalhar, sai pra fazer um compromisso E eu falei pra Fátima, Fátima hoje vamos sair pra não fazer nada Vamos chegar onde tem uma grama, procurar um gramado aí, vamos deitar nesse gramado e vamos ficar aí É só escutando o barulho dos pássaros, o barulho do mundo passando aí, o barulho dos carros lá longe E vamos curtir, né Fátima? É isso aí O que você tá sentindo, Fátima, depois? Faz tempo que você não faz isso aqui, né? Antigamente a gente fazia, né? Saía pra se distrair, né? Verdade E hoje você conseguiu, vira o braço assim pra você fazer de travesseiro, baixar a cabeça Ah, eu tô achando muito gostoso, não tô querendo nem dar pra casa Tá um grama gostosinho Relaxa, né? É, relaxa bastante As árvores assim, a loção Deixa eu virar as árvores aqui pra vocês verem, ó O lugar que nós estamos, olha que legal Pular pra baixo, ó Olha quantas árvores Tem muita árvore, você achou manga, pé de manga, né Fátima? É, tem até fruta aqui no meio Fruta, né? É o mesmo E tem essa brisa, esse arzinho batendo, né? É, passa uma sensação de paz, de calmaria, né? Ah, tá muito bom, muito gostoso Não vale nem vontade de ir embora Passa uma calmaria, uma sensação de relaxamento, conforto, né? É, acho muito bom E a grama, nós encontramos a grama aqui A grama, parece um colchonete aqui A Fátima falou que dá pra fazer A Fátima falou que dá pra fazer exercício aqui nessa grama, né Fá? Dá, fica bem gostoso Ah, que susto Tem bicho não A Fátima com medo de bicho, encontrar bicho aqui Ah, é assim, tá gostoso, tá bem suando Tá fofo, tá geladinho Tá geladinho, tá muito bom isso daqui E quando você deita também, é bom pra coluna, né? Pra relaxar, né? É bom, tô precisando do relaxamento muscular Relaxamento na coluna E esse tapete de grama aqui, o que é isso? É, um colchonete de grama E o lugar, né? Ó, nós estamos, vou virar aqui Nós estamos cobertos pelas árvores, ó A copa das árvores, ela cobre quando nós estamos, ó Olha que interessante Ó, é, é, copa de árvore pra todos os lados aí E reflete de árvore Ali na ponta, ó, tem umas frutas, ó Olha o corpo de bombeiro mirim, ó Deixa eu virar pra vocês verem Olha lá, Fá Corpo de bombeiro mirim, ó Tá aqui do outro lado, aqui Corpo de bombeiro mirim E bom, né Fá? De vez em quando é bom fazer isso, né? É bom Você sair pra não fazer nada, né? É verdade Ali na ponta aparece uma semente, né? Não é árvore frutiva Mas tem ali Sementes, né? É, mas tem semente pra abrir, sei lá, bruto, né? Ó, a varia das árvores aqui tem sementes, né? Tem aquelas ali que tem as caixas de flor branca E aqui no chão não tem também, não cai nenhum Tem uma florzinha de mato aqui, ó Então é muito legal, né Fá? Muito chão de bombeiro E você consegue desestressar Você sai daquele tédio, aquela rotina Aquela programação de televisão Que só fala de doença Fala de violência Assassinato Suicídio Então você sai aqui Você vem pra natureza Curtir a vida Isso é curtir a vida Isso é viver Você ficar em sincronismo Em sintonia com a natureza Não tem preço Uma coisa que você precisa Uma fortuna Você não precisa ser rico Não precisa ser milionário Pra você ser feliz Com as coisas que Deus proporciona pra você A natureza Você chegar aqui num gramado desse Num domingo aí Tudo em paz Você estando tranquilo Nós estamos aqui no lugar No parque aqui bem isolado Porque nós estamos sem máscara Mas as máscaras estão aqui no bolso Então por ser um lugar bem isolado As pessoas ficam bem distantes uma da outra Então tem essa possibilidade Tá eu e a Fátima aqui sozinhas Tiramos a máscara Mas saindo daqui A gente que está com as máscaras aqui no bolso A gente coloca as máscaras novamente Mas é isso aí É curtir O que a natureza nos proporciona Essa tranquilidade Essa paz Esse conforto Tudo de forma e maneira natural Então veja bem Não precisa você ser rico Você ser milionário Pra ser feliz não Tá bom? Cuida disso aí Pensa nisso aí É você curtir as coisas Que Deus te dá de graça A natureza Tá? As árvores O gramado É isso aí Tá bom? Fico por aqui Fátima se despede do pessoal aí Tchau pessoal Eu não queria sair daqui não Mas fazer o que? Eu faço O Brasil a gente volta Em outro ponto Em outro ponto aí Tá bom? E já peço pra você deixar seu joinha É... Se inscreve no canal Tá? Eu quero atingir 20 mil assinantes E conto com você Não vem só assistir o vídeo E vai embora não Faz isso aí de graça Se inscreve no canal E acompanha nosso Todo nosso trabalho aí Tá bom? Tchau Até mais